Galera, Marcos, né? Beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste. E bom, tropa, como vocês viram no vídeo de ontem, né, galera? Eu tô hoje juntando as migalhas, bem, pra raidar, terminar com o meu luxo, né, tropa? Eu pergunto na rodada de guerra aqui já, galera, só um platina que respondeu agora aqui também, né, tropa? Só que agora também já, o luxo da base já sumiu, já wipei a base, já não tem mais luxo também, né, tropa? Só o luxo que eu tô na mochila. Eu ainda dei uma chance pra eles, galera. Eu falei, platina, se vocês me matarem, vai ficar com o luxo, né, tropa? Eu tô no luxo que eu tô na mochila. Até o luxo que eu tô travado aqui eu tiro e deixo na mochila, né, tropa, pra quando o cara me matar ele pegar tudo. O cara, em vez de vir pegar o luxo logo, não, ele fica perguntando que tipo de luxo, galera. Olha a noção do platinose, que tá ganhando o luxo e quer saber que tipo de luxo. Tá igual o platina. Ah, bamba! Tá igual o platina, né? Chega um cara e fala, ô, vou te dar dinheiro, mas quanto? O cara tá ganhando, ainda quer saber quanto. Platina, seja agradecido, platinose. Gratidão, lembra? Gratidão. Eita, nossa, ficou só o corpo. A alma foi embora, bem. Platin! Foi pro céu, platinose, coitado. Ô, pra sete palmas de barra da terra, né? Ah, bamba! Deixa eu fazer logo o gabinels. Bom, galera, como vocês viram no vídeo de ontem, né, tropa? Infelizmente o jogo deu em manutenção, né, tropa? E ficou bastante perto. Deu um bug, na verdade, no jogo. Ninguém conseguia entrar, né, galera? E aí acabou que minha base entrou em decay e já tava quase caindo. Tava sem steel na base. E eu tava sem tempo de farmar também, galera. Infelizmente eu tava sem tempo de farmar. Esse foi o problema, né, tropa? Se não eu tinha farmado o steel ali rapidinho e tinha recuperado a base, né, tropa? Mas eu tava sem tempo. E depois que deu esse bug aí também, galera, o servidor simplesmente esvaziou, né, tropa? É um servidor que seria fácil pra me pegar medalha, mas eu não jogo por medalha, galera. E infelizmente o servidor ficou literalmente vazio, tropa. Não tem mais ninguém no servidor. Só tem eu e mais um ou dois platinas ali que é iniciante ainda por cima. E aí não tem mais aquela emoção de trocar PVP, aquela emoção de raid online. Acabou tudo, tropa. Não tem mais ninguém no servidor. O servidor ficou morto. Não sei se os platinas vão voltar agora, né. Alguns ainda vão demorar a saber que o jogo já voltou normal. Enquanto isso eles vão demorar a descobrir, né, tropa? É... Ah, nada de loot, ó. Aí lá, amor de Deus. Tá tudo muito boa base. Tudo saiu do servidor, tropa. É que na verdade o jogo deu manutenção no primeiro dia do servidor, no segundo dia do servidor, né, tropa. Então foi quando a galera começa a entrar, né, no segundo dia do servidor. Aí o jogo deu uma manutenção, ninguém conseguiu entrar. Infelizmente ficou assim, né, Ben. Ó, ele vai bem controlar o nosso trabalho. Ó, bastante baú. Vou raidar também. Negócio é esse, galera. Tem baú, não é raida. Tá em decay já também, ó. Outra base decay, ó. Meu Deus do céu. Olha a bamba, Ben. Belezura. Ixi, tem outra porta. Achei que não tinha porta aqui não, galera. Olha o teto de pedra ainda, de madeira, quer dizer. Ô, meu Deus do céu. Tentando economizar a bomba, eu tô regaçando mais. Bora raidar aqui, ó. A esperança é dar de cara com a porta, né, tropa. Aí na porta você coloca quatro dinamites só. É, não é possível. Ainda faltou bomba óleo. O pior que tá caindo decay é tudo aqui. O ferro, pedra, madeira, tudo. Nem nada. Filha da mãe, pratinha desgraçada. Olha isso, tropa. Meu, a mãe cai na armadilha. Também podia ter bugado o milho, né, galera? Poxa vida, tropa. Olha o que eu fiz. Adiantou nada. Agora tem que gastar dinamite do mesmo jeito. Carambolas. Isso é que dá pra fazer platinar, tá vendo? Platina fazendo platinar, né? Ó, 1440 peças, boa. Combustível. Nada de loot pra queimar, é, queimado já, tipo, sulfuro, carvão. Nada, tropa. Não tem nada aqui nesse jogo. É, não adianta, galera. Como é que eu vou jogar num mapa desse? Aí não tem como gravar vídeo, né, tropa. Como é que eu vou gravar vídeo pra vocês num mapa desse aqui? Não tem ninguém, tropa. Todo mundo saiu do servidor. Na verdade foi todo mundo obrigado a sair do servidor, né, tropa. Todo mundo perdeu suas bases. Todo mundo perdeu seus loot. Ninguém mais fica num servidor desse não, tropa. Acabou. Ó, tem outra base aqui também. Pelo jeito que foi abandonada também, ó. Vamos lá, a esperança é achar a base com loot. Enquanto tiver loot, vamos, é, limpando o mapa, tropa. Juntando migalhas. De grangrão, a galera enche o papo. No meu caso, de grangrão, a minha base enche os baús bem. Abam! De bomba em bomba, a minha base fica full. Minha base de pedra, alguma parte de ferro, de madeira, de pedra. Ó, ele tá de ferro. Deve ser onde tá o loot. Então vou raidar aqui, vamos lá. Já deu uma olhada aqui, não é base bunker, tropa. Ah, bamba! Ué, não foi não? Três. Coloquei três, ó. É, foi só três, falta um. Elisura. Vai, quebra, quebra. Tranquilo, já foi-se. Vem aqui, vamos colocar uma bomba óleo, vou pegar duas paredes ao mesmo tempo. Foi-se. Beleza, ó, o gabinete tá aqui grifado, tá vendo? Se tivesse raidado ali, não ia pegar o gabinete. Colocar logo essa duas, sei quase que falta. Beleza. Agora eu termino de raidando a bomba óleo. Quer dizer, na dinamite, né, tropa? Tem ideia? Vai dar, vai sobrar ainda. Ah, bando! Quebrou? Não, faltou uma. Faltou uma, boa. Beleza. Ah, não é possível. Ah, tá. Só uma bomba óleo já dá. Tem que colocar dinamite, galera. Bomba óleo vou precisar pra raidar o gabinete. Não adianta nada. Eu vou ter que colocar dinamite pra raidar o gabinete, vai dar na mesma. Ah, bamba! Na verdade eu esqueci que eu tava com arma de AR, galera. Dava muito bem pra ter raidado o gabinete na bomba AR. Na bomba AR. Na munição AR. É platina, galera. Não adianta. Platina fazendo platinagem. Isso é pra vocês verem, né, galera. O que acontece quando o jogo entra em malnutenção e não volta, né, tropa? Você vê, ó. O servidor ficou morto, galera. Não tem mais ninguém no servidor, tropa. Ninguém, ninguém. O servidorzinho desse aqui, ó. O cara que joga por medalha. O servidorzinho que o cara pega solo, tropa. Solo, solo. Só que também só vai ter ele na medalha. Não vai nem competir com ninguém. Não tem como falar. Ah, eu sou bom porque peguei medalha, não. Você é bom porque não tem mais ninguém no servidor. Opa, dinamite, ó. Vê se acha outro trabalho pra raidar por aí. Tem, ó, ferro pra queimado. Sulfuro. Nil, sulfuro só. É mais ferro. Não vou nem pegar. Só o Ipa, esse aqui, tropa. Eu tô avisando na rodada de guerra, galera. Toda barra ficou raidando. Tô falando na rodada de guerra, ó. Localização tal, tal. Tem rucho no chão. A última base que eu raidei. Tô saindo. Só tem um cara que respondeu ali e perguntou que tipo de loot que era. Nem respondi, tropa. Ó, a última base, galera. Opa, será que vai ter loot nisso aqui, tropa? Porta de ferro. Pior que só tem duas dinamites. Pô, mas eu tenho cartão roxo, galera. Eu posso fazer a sala de cartão ali e pegar dinamite, pegar C4, alguma coisa assim. Eu vou raidar essa base aqui, galera, de qualquer feito. Por bem ou por mal, eu vou raidar essa base. Quero nem saber, bem. Ó, a porta encadeada. Oi, Pratino. Tá dormindo aí, bem? Vamos acordar. Tá na hora já. As fortes sem nada, mas tá bem? Colocar essas duas aqui. Depois eu termino de raidar na... Ah, bamba! Pior que tem um negócio, galera, daquele... O bastãozinho lá, o de Saibro. Saibro de luz, né? Tem um que dá mais dano. Então lá que dá mais dano, dá pra você raidar até Steel. Até Titana que dá pra você raidar com aquele Saibro de luz lá. Só que tem o certo, né? Bom, mas como eu falei pra vocês, faltou duas dinamites ainda. Vamos farmando aqui agora pra gente ver se consegue pegar dinamites, tropa. Ou C4, né? Alguma coisa que dê pra gente raidar ali. Ó, veio uma dinamite, boa. Peitoral de Steel, mas eu já tenho. Falta só a bota de Steel, né, galera? Já que a bota eu aprendi, né? Eu só não fabriquei. Ou não. Não, acho que eu não aprendi a bota, não, tropa. Faltou a bota pra aprender ainda. Pra achar e aprender. Aqui não vem mais nada. Não vem nada de bom, não. Nada de importante, não, tropa. Vamos lá, vamos colocar a bomba, essa dinamite lá. Vamos ver se quebra. Se não quebrar, tem que ir atrás de outra bomba. O bom é que eu faço, eu vou ficar fazendo cartão, galera, pra pegar a bomba. Mas eu vou raidar essa base aqui. Ah, bamba! Não quebrou, ó. Faltou um monte de dinamite. Carambolas. Acho que eu vou lá no aeroporto, tropa. No aeroporto deve ter loot. Eu tinha vindo aqui, galera. Tinha dado liberação antes, na verdade. Eu já vi que tinha... Tava faltando pouco pra poder respawnar a sala, né? Ó, já respawnou a caixa de estrela, boa. Opa! C4. É, agora não é raid, galera. Quebrar aqui só por quebrar mesmo. Mas agora já vai... Nós conseguimos raidar tranquilamente. É, só isso mesmo. Acabou. Quebrar esse aqui só pra subir o level do personagem. Rastreador 556. Beleza, vambora. Acelera, bem. Acelera. Ah, pra tirar até ficou de nojo, velho. Tanto que eu demorei pra chegar aqui, ó. E até agora não encontrei ninguém pra trocar um PVP, galera. Eu queria muito trocar um PVP e o cara me matar. Ou eu matar o cara. E falar pro cara. Vô, platina, vem aqui buscar o loot, bem. Não vou levar loot, não. Ah, bamba. Beleza. Gabinete, gabinete. Cadê o gabinete? Ah, o gabinete tá na porta. É, mas agora não vou raidar ele também, não. Que se dane. Vai ficar aí. Cadê o loot dessas bases, meu pai amado? Cadê os loot? Tá, galera. Tá certo que ninguém consegue entrar mais no jogo pra poder raidar, farmar, esse tipo de coisa. Beleza. Mas mesmo assim, troca. Essas bases que é do primeiro dia do servidor. O cara tem que farmar, não é possível ser tão preguiçoso assim. Ou é eu que sou tão farmador, não tem lógica, troca. É demais isso daí. É muita preguiça, platina. É, eu vou quebrar esses bauturos aqui. Olha lá. Uma vez aí na rodada de guerra. Aí um perguntou se era verdade. Acho que ele quis ideia mesmo, mas ele jogou. Não deixa falar, né, troca, escrever. E agora se eu tiver uma palavra kkkk, você não consegue escrever mais, galera. Você tem que escrever kkk. Se for dar risada com kkk, você não consegue mais também. Bom, galera, mas então esse daí é o fim de mais um servidor netrofa. Infelizmente bugou tudo aí. Mas é isso. O vídeo vai ficando por aqui. Se inscreve no canal. Valeu e fui!